Mais como? Mais um efeito, tipo... Mais assim! Mais um pedra russinha! Peraí que vou cair! Meu Deus, o que que caiu? Nada, quase que fui eu! Quase que foi, Jade! Por que tu quase caiu? Pô, choca! Nossa! Jade! Eu? Jade! Eu judei, eu cheguei! Vivos, vivos! Vivos, vivos! Eu tinha que...